EFB 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 Uma torre, duas torres e um lobos a voar Uma em minha, outra é tome e um lobos vai arrebentar Guardar gatos mortos que apanham na rua e metê-los em jarros em minha casa Vai pro caralho Sparking Ai é, mano Ainda não tem ninguém Tu também tavas acentáveis com o momento Aaaaah Lego-o-bo Filha-o-ma-p Cheirar a cavalo todo suado esta miúda Era eu Mais vale injetar as crack Tenta não rir mas chaparrito Só likes a pedir mas não desinxerir Quando deve desistir começa a deprimir como flow fluir Aaaaah que susto o caralho Oh mano mas ela susta-se com tudo Um candeeiro com vinhas Tem guita em ganza não é mal gasta Vou deixar de falar para o chato Dei-lhe imenso a pena O que tá aí nisso? Vou ser o EdiP da truca malta E quando disse Foda-se 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 foi mesmo nos tomates mano Eu conheço o João Lopes O que tá a acontecer? Não! Malta finalmente O GAUTE O Lopes andou comigo na escola Malta Eu nem sei o que dizer Eu nem sei o que dizer Mas espera lá não estou a perceber Mas isto foi o que? Eu conheço o João Lopes O Lopes andou comigo na escola Ah foi o Vesqui O Vesqui é que o seguiu Não! Malta finalmente O GAUTE Mas o GAUTE sou eu que disse que andei com ele na escola O GAUTE Agora o GAUTE é o Vesqui Malta! Eu nem sei o que dizer Vem prestar que vou ganhar esta reunião João Lopes é um Tiaguitos Só que português Mas o conteúdo é o mesmo Então um Tiaguitos é o quê? É escandinavo? Para o 4 Um deles já viveram na Catoa de certeza Fácil E se? Ok vamos pause Fácil Eu não lopes E num raja Não lopes Mas não lopes Venha Justo Eu sou amigo de Tewars Tenho um bocado de vergonha Eu bi o meu próprio início Não tinha sete anos, o António Costa dropava Mad Riz em mim ou foi só eu? O quê? Ouvir-me a falar para o microfone da minha câmera de 2003 e vocês não têm células cerebrais suficientes. O meu vídeo já está num milhão de views... Mano, é que isto é tão fora de contexto que eu estou admirado e não percebo um caralho do que está a acontecer. Se isto não tiver nenhum milhão de views é para acabar. O Lopes a voar. Uma em mim e a outra é tudo e o Lopes vai arrebentar. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer aqui, mano? Que loucura, bro. Que loucura. Que loucura. Que coisa absurda.